Aí família, não é meu Dali, bota a mão pra cima aí, ó Profeita o Vara aí, ó, segue o RIP Se você botar a mão pra cima, você vai ganhar dinheiro na volta Vem com nós, vem com nós, vai Vem, vem Assim, ó, assim, ó NITIGO HAYO NITIGO HAYO NITIGO HIP HOP NITIGO HIP HOP NITIGO HIP HOP NITIGO HIP HOP Cala a boca, eu te começo Então vou te mostrar como que se manda um verso Na pala, você é imaturo Sai de casa, a borboleta sabe sempre quando sair do casulo Mas o casulo, pode pá Você falou que vai começar, mas primeiro aprende a contar Tudo isso, ó, que vem da hora A borboleta não tá indo, o casulo Você saiu, foi da escola Abandonei, por isso cê sabe nessa pala Eu não errei, gostei inteligência E essa é o problema, eu larguei meu estudo pra correr atrás do sonho Aí, no sonho, deixa eu te falar Eu rodei o Brasil, mas eu nunca parei de estudar Se você não sabe, fica na sua Se abandonou a escola, mas eu sou a escola da rua Não pode pá, por isso nessa rima eu venho pra me expressar Sabe por que que hoje cê se cala Eu não parei de estudar, parei de ir pra sala de aula Falei de uma sala de aula, cê tá em choque Então cê é expulso da sala do hip hop Por isso você vai perder, chegado Depois cê clama porque é mal remunerado Remunerado na pala, cê sem noção no hip hop Eu aprendo, ficando na detenção Achou que cê não entende, então fica de exemplo Pois eu tô lá em escola e nela eu fiquei mais cedo Aí, na moral, o rap é meu trabalho Cê falando isso é hipocrisia do caralho Sabe que esse é o problema, o cara não estuda e não faz nada Que o errado é culpa do sistema Quem diria, mas o sistema tá matando os irmãos todo dia Você quer falar disso, pode papo Se eu tomar um tiro no peito é culpa minha não estudar E eu estuda e vai dizer É claro que eu vou estudar Eu sou relevante, eu estudo tanto Que parece que o senso é inicial O bagulho é doido, é que eu sou franco Eu estudei a bala e estudei todos os seus ângulos Yeah, palma pra batalha Palma pra batalha, mano Vem, palma, palma É isso Gratidão, ganhou prestar atenção, demorou Bora que bora voltar Por ordem de quem terminou Barulho para as rimas de CH Já Barulho para Samuca É isso, Samuca 1 a 0, certo E tudo que vai Ai, ai, ai Mãe pra cima aí fazendo favor Mãe pra cima aí fazendo favor Mãe pra cima aí fazendo favor Mãe pra cima aí Vem com nós Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho 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 Vai, vai, vai. Yo, 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 yo. O campo corre é um perigo. Se o meno tomou um tiro. Não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Perdeu a linha. Mas se o meno largar, fuzil pegar no mic. A culpa é minha. Deixa você ser um queeu deu. Se o meno a morrer, ele diz o problema não é meu. Acho que você não entendeu. Napoleão pode par. Hip hop é cultura, nós viemos pra ajudar. Vieram pra ajudar. Eu vim pra improvisar. Você não vem pra fazer nada. Se eu só venho pra forjar, que de cima é essa, você tá enganado Tira a porra da sua camisa, mostra que você é um fardado Nunca fui pelo amor, fardados nunca são aqueles que tem a minha cor Acho que você não entende pelo amor, reclama isso quando confunde bandido e morato Eu entendi vários que andam falando essas paradas Por isso agora eu sei que você é a maior piada Da sua cor, tá no momento, tem vários matias se vendendo pro Capitão Nascimento Capitão Nascimento e eu tenho a régua, se eu te ganho eu fico de exemplo, esse é o conceito da estratégia Acho que você não entende, então não me vendi, pois eu sou hip hop e de graça eu faço frio É de graça, vai ouvir, por isso você não elabora É de graça, você vai ouvir, vai ganhar cara e vai embora Por isso agora, mano, você é sequela Você estuda isso, estuda os seus mantamentos da favela Então pode pá, só que agora uma bala eu vou ter que te explicar É que isso não é de graça, eu entendi rapá Mas o hip hop é um preço que eu tô pronto pra pagar O que? Terceiro! Terceiro! O que? Terceiro! Não tô ouvindo Terceiro! O que que é terceiro round então faz barulho? O que? Obrigado, me convenceu Parou aí, para os exercícios Vamo que vamo! Vamo! Parou aí pra quem começa Dá um pólio, fala pra você Deu pá É isso Aê, aê! Eu sei Sabu que começa Chapala no beat A minha volta pra essa plateia é maravilhosa Vai família, vem com nós aí ó Vocês pediram o terceiro Vamos pedir aí pra botar a mão pra cima velho Vem com nós Faz a rap ficar pichada mano Porra, vem com nós Porra Se o quê? Uma Tip-hop tá na veia, sabe por que? Mano, cê sabe, hoje até o jogo tenha, fico miranha, sabe por que? Você não, não incendeia, é que eu vim da terra, fiquem do cara, esse é meu cachorro de areia É o cachorro de areia, por isso agora o bagulho aqui fica feio Cara, cê veio do anime, não filho, eu não vim do anime, eu vim do tiroteio O bagulho é muito sério, por isso agora, deixa eu te explicar Da onde que eu vi um melade morreu de trás pra frente, sem se mancar Cê veio do tiroteio, mas é exibido, que o tiroteio eu vou ter lá dentro, mas vou ter lá dentro pra salvar um amigo Acho que você não entendeu, mano, sabe por que? Na rima é pode pá Você saiu de dentro, tiroteio, tiroteio, é na minha quebrada, mano, eu moro lá Cê viu que ele tava morrendo, por isso agora, né, sujeito homem Cê foi para morrer também, isso é solidariedade bronze Sabe por que? Te explicou uma parada, por isso agora, tô na batida Eu não vim pra salvar ninguém, mas tudo que eu faço, transforma a vida Performa a vida, ele é o exibido Você pega outro no chão, eu sou o que não deixa ninguém te dar nenhum tiro Acho que na rima você não entende, sabe por que morre mudo Então pode deixar o copo no chão, quem conhecemos, você é seu escudo Sabe por que? Tem um mel escudo, você é minha fé, isso causa minha ira Realmente eu não salvo ninguém do tiro, mas eu salvo os moleque do tira Por isso que eu faço a sua simplidade, por isso agora, tá na impreninha Realmente, a tira que você perde, depois você perde a linha Eu não perca a linha, por isso na fala, você se fudeu Antes eu disse até de viatura, em seguida você disse, o problema é seu Acho que você não entendeu, mano, agora mano, não é que para Já fui preso mais de duas vezes e nenhuma delas eu vi a sua cara Nunca viu minha cara, por isso agora você arrumou confusão Feijão é minha inspiração, e do hip hop dentro de um gaburão O gaburão aqui é muito louco, eu nunca vi lavar o patrô Eu também nunca vi demorar sofrimento, cê vem do cara em tiru Palma para o batalha Máximo respeito, cada um que presta atenção, família Bora, bavô, atenção, demorou Por hora de quem terminou Barulho para as rimas de CH Barulho para Samuca CH para a série final Tem nada a ver com isso